Música Nathalie é eleita. Aqui virou ó Ele entrou com risco e quando ele está lá? Isso! Você está lá? É assim. E quem? Chega em Jemma! O que você está aqui? Estou aqui em Fatima? É Fatima, eu vou passar aqui em Jemma. Então eu te ajudo... Você está lá bem? Sim, eu estou lá? Você está lá? Chega em Jemma! Você está lá? Eu estou lá. Você me conhece o Zemma e o que você está aqui? o mundo com ele ao meio que o dejo oito de confinância com o debo me gratuito em mimita o ato na catenação a pedido o tipo financeiro do sombra no arita mestre com a linda o mesmo que você vai me dar sim é isso como a fai a wala Mas não tem problema! Você é muito tão difícil! Semação muito difícil! Você conhece o meu marco? Aonde você? Não tem problema! Ele é como uma brega, ninguém tem aí! Ah, mas, muito difícil! E ele é muito difícil! Então você vê o meu nome! Pati! Pati você é o meu nome. Você teria maisado? Você tá comendo, Pati você é o meu nome! Não, não, não. Aqui está o seu filho. Entendido? Olha aí. Agora você vai receber o número 1. Aqui está. Olha. Olha aí. Eu tenho um programa aqui. 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 E eu tenho um programa. E você tá fazendo? Te approved. Eu tenho um programa aqui. 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 É... Fátima! É... Vamos lá. 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 Vamos lá.